E olha pessoal, faltando pouco mais de duas semanas para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, muita gente que faz parte dos grupos prioritários ainda não procurou os postos de saúde. Arassatuba está entre as cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista, que teve a menor cobertura de imunização. Essa baixa adesão tem preocupado e muito as autoridades de saúde. Você consegue imaginar o mundo sem vacinas? Não, não acredito não, hein? Por quê? Eu acho que a vacina tem controle de tudo, né? Não, porque a vacina é muito importante, né? Quando uma parte da população deixa de ser vacinada, surge um grupo de pessoas suscetíveis que possibilitam a circulação de agentes infecciosos. E quando eles transitam, não afetam apenas aqueles que escolheram não se vacinar, mas também aqueles que não podem ser imunizados. E as consequências? A consequência, ela é grave, porque hoje as crianças, elas têm o direito delas adquirido em receber a vacinação, né? O Conselho da Criança, ele atua nisso, incentivando os pais e até mesmo colocando os pais para vacinar essas crianças. Quando o assunto é vacinação, é algo muito maior do que escolhas pessoais, é um assunto de saúde pública. Vamos supor que você decida não vacinar seu filho de 5 anos. Ele pode contrair uma doença e passar para o filho de outra pessoa, que pode ser um bebê de 6 meses que ainda nem tomou as doses necessárias. E assim, as escolhas afetam a todos nós. E é um fenômeno que, infelizmente, vem acontecendo no Brasil. Faltando poucas semanas para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, Arassatuba não atingiu nem a metade do público-alvo que deveria se vacinar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até agora foram vacinadas 26.500 pessoas, 47% de cobertura. Os idosos melhorou um pouco, mas ainda precisam procurar as unidades, as gestantes e até mesmo os pacientes portadores de doenças crônicas. Eles também têm o direito e hoje a procura foi baixa desses grupos prioritários. Outras cidades que são referência na região também estão com índices baixos de cobertura da vacina. Em Presidente Prudente, 47% do público-alvo foram imunizados. Já em São José do Rio Preto, o número é um pouco maior, 52%. A meta é vacinar pelo menos 90% das pessoas que pertencem aos grupos de maior risco. Atingir uma porcentagem maior de imunização é importante, já que quanto maior o contingente vacinado, maior a proteção, inclusive para os não vacinados. Hoje tem muito aquele mito que vacinação da gripe dá gripe, mas não é isso. A vacinação da gripe é eficaz e ela protege contra três sorotipos de gripe. Os demais sorotipos, infelizmente, a pessoa não está protegida, então ela pode desenvolver outro tipo de gripe, mas não as gripes que está protegendo na vacinação. Então...